Bixa, puxando o saco, eu falei, mano, não é possível que esse povo tá fazendo isso, não. Tão com tanto medo assim? Será que ela tá pressentindo alguma coisa? Ela tá fazendo isso? Eu acho. Será? Eu acho. Aí a imagem de outro ângulo, a Kay falando que a Amanda tá cercando ela, tá morrendo de medo que jogue ela no paredão, e tá cercando também o Gustavo, parece que ela tá pressentindo. Sentindo que o nome dela jogado lá no vento pra servir de votação pro paredão, né? E parece que a Kay não gostou, tá incomodada, que ela tá no pé, na cola da Kay. Aí ela foi no banheiro com o Nicasso e desabafou com ele. Ela não tá aguentando mais a Mandinha aí, correndo atrás dela. Comenta aqui o que você achou. A Mandinha tá fazendo certo, o jogo dela, ou não se deve humilhar. Comenta aí e corre para conferir tudo o que rolou na festa de ontem. A gente gostou, várias coisas legais. Então corre e assista. Você tá me perguntando aí se eu comemorei o dia do beijo? Eu não comemorei não. Porque eu vou ter que esperar o dia do circo. Porque isso aqui não é um beijo não. Isso aqui é um espetáculo. Espeitáculo. Esse era a minha semana, fim de semana, meu feriado.